Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Débora Cittadinho, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal The Artes Atelier. E você deve estar se perguntando o que essa mulher está aprontando que está dentro de um quarto e não dentro de um atelier produzindo. Vou te explicar tudo. Vem comigo! Por muito tempo, eu usei o meu quarto como meu atelier. Então, de um lado era o meu quarto e do outro era o meu atelier. Então, era quartelier. Estava feliz, porém não estava satisfeita. Então, a gente, como é artesã, a gente sempre tem muita coisa e aqui já não tinha muito espaço para guardar tanta coisa, né? Então, eu resolvi mudar. Conversei com o meu esposo e foi onde ele teve a ideia de poder construir. Fomos pesquisar, fomos mais a fundo para ver o que a gente poderia construir. Só que vocês sabem que as coisas estão tudo muito caras, né? Então, fica muito difícil. Fomos em materiais de construção, madeireira, para construir de madeira. Só que está muito caro mesmo. Realmente, está assim um absurdo. Então, o meu esposo, ele pesquisou bastante mesmo e achou uma casinha para vender. Sabe aquelas casinhas de boneca bem bonitinhas de madeira? Então, ele achou uma casinha dessa para vender. Me mostrou, eu simplesmente me apaixonei quando eu vi essa casinha, né? Então, resolvemos ir lá, ver a casinha por dentro. Quando eu vi por dentro, nossa, não tinha nem explicação. Era tudo que eu sempre sonhei, sabe? Beleza. Conversemos com o proprietário, resolvemos, fechou o negócio e tal. Foi onde veio o pior problema. Como a gente ia fazer para transportar a casinha de lá para cá? Não é tão longe, é perto, porém tem um pequeno detalhe. O meu muro, ele é muito alto, sabe? Então, teria que ser um caminhão muque para pegar a casinha e levar por cima. Sem estragar, né? Sem danificar, porque a casinha, ela estava novinha. Foi onde nos indicaram o Alessio, aqui mesmo da Jaguaruna. Fomos lá, conversamos com ele, ele veio aqui na nossa casa, olhou o muro e garantiu que fazia o transporte da casinha sem danificar nada. Para mim, isso era o mais importante. Eu não queria danificar nada na casinha, porque a casinha era bem novinha. E hoje chegou o grande dia do transporte e é lógico que eu não poderia deixar de mostrar tudo aqui para vocês. Eu vou deixar umas fotos e uns vídeos aqui e vocês me dizem aí nos comentários se eu merecia ou não essa evolução. Estamos indo lá buscar a casinha, lá no local. Eu filmo tudo para vocês, mostro todos os detalhes. Tivemos que vim na frente para resolver umas coisas aqui, mas é claro, a casinha já chegou e eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Agora eles vão ter que passar por aquele muro ali, para poder colocar aqui, ó, a casinha. Olha só o trabalho que eles tiveram. Olha só o trabalho que eles tiveram. Quem está fazendo o serviço aqui para nós é o Alessio, aqui da Jaguaruna. Ele trabalha com transportes de casa. O rapaz já nivelou aqui a casa. Falta ainda uns retoques. Eu já coloquei aqui umas plantinhas para dar um toquezinho. Dei uma lavada nela por fora. E eu já estou aqui na faxina da casinha, já transferi alguma coisa lá de dentro para cá. Vou dar um pequeno spoiler aí para vocês. No próximo vídeo eu vou filmar ela todinha por dentro. Eu espero que vocês gostem assim como eu. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscrevam. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, já vai deixando seu like. E é isso aí, pessoal. Beijos, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí